Gente, vamos aqui pra mais um bate-papo? Você, mulherada, tá aí com problema de queda de cabelo, tá ali com caspa, ou vocês meninos, né, que sempre ficam com muita caspa, eu quero saber por que será que os homens têm mais caspa do que as mulheres? Vamos conversar com quem entende do negócio? Vou receber aqui hoje a Ana Carolina Oliveira, que ela é tricologista e terapeuta capilar. Tudo bom, Ana? Tudo ótimo! E aí eu já começo a te perguntar, por que que os homens têm mais caspas do que as mulheres? Pois é, né, eles têm um pouco mais de caspa, além por conta da exposição do couro cabeludo, a água quente fica mais fácil, então eles acabam tendo aí um número maior de caspa do que as mulheres. Será que... Ah, peraí, desculpa te cortar, como é o nome? Evaldo Braga, eu achei que era o Valdir Xoreano que cantava essa, do Sorria, meu bem. Depois já deixa essa música no ponto pra gente ir embora com ela, tá? Ó, então vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Eu, assim, meu marido, desde quando a gente casou, ele usa shampoo anti-caspa. Eu falo, mas você não tem caspa, pra que você quer o shampoo anti-caspa? Não, eu tô prevenindo. Usar o shampoo anti-caspa sem ter a caspa em si, vai trazer algum benefício ou vai ser o zero a zero? Zero a zero. Ele vai apenas cumprir a função dele, que é higienizar o couro cabeludo. Mas todos os ativos que estão lá, que são provenientes pra evitar a caspa ou manter o controle da caspa, não vou ter sua atuação, porque ela realmente não existe naquele couro cabeludo. Mas não tem problema nenhum, ele pode usar tranquilamente. Acho que fica por mais segurança, assim, né? Acaba criando esse hábito mesmo. Agora me fala, qual que é a diferença da caspa e da ceborréia? Que são duas coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? É, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo elas derivam da mesma desordem, que é a dermatite. A caspa, a gente fala que é a forma mais branda, mais tranquila da dermatite. E a ceborréia é quando a gente tem uma associação de sebo, um aumento de gordura naquele couro cabeludo. Então ela começa a aderir aquelas placas mais amareladas, começa a dar coceira e até a inflamação. A caspa não, é aquele efeito de neve, que a gente coça e ela acaba soltando na roupa e incomoda muito quem tem. E é feio, né? Aquilo mesmo, né? Principalmente quando você vê os homens, eles têm mais mesmo, né? A gente percebe, né? Percebe mais. Acho que até porque também nós mulheres a gente lava mais, às vezes, o cabelo. Tem mais, né? Acho que não é nem lavar mais, mas quando a gente vai lavar, a gente faz aquela higiene bem profunda, né? Do couro cabeludo mesmo. Agora me diz uma coisa, quais seriam aí as principais causas, tanto da caspa quanto da ceborréia? Tá. A ceborréia, ela pode ser uma questão herdada geneticamente, inclusive muitos bebês acabam tendo dermatite ceborréia quando nasce. Aquela crostinha no couro cabeludo. Aquilo lá é isso? Isso, é dermatite ceborréica, que acaba sendo pela questão hormonal da mãe e passa também pelo leite. Então, durante a amamentação, é capaz dele ter sim a dermatite ceborréica, que é também super fácil tratar. Tem uma dica, o olhinho de amêndoa, que a gente compra na farmácia, pode passar na crostinha, deixar ali pausada uma meia hora e na hora de dar banho e tirando suavemente essa crostinha da cabeça dele. Já a caspa, ela pode ser causada por vários fatores. Ou por você não fazer uma boa higienização no couro cabeludo, dormir com o cabelo molhado e muitas vezes ela tem também um fator causal ligado ao estresse. Então, tem várias coisinhas que são ligadas, né? A caspa quanto a dermatite ceborréica e o tratamento de ambas derivam também, são diferentes. Por uma ser mais seca e a outra ser mais oleosa. Então, a mais seca seria a caspa e a mais oleosa é a ceborréia. É a ceborréia. E aí, por exemplo, pra tratar, né? Qual seria o tratamento pra ambas? Pra caspa? Não é o mesmo, né? Em algumas coisas, elas são iguais em algumas coisas, em questão que é pra evitar quem tem e quem não tem. Caspa, ceborréia ou quem tem um couro cabeludo normal. Água quente. Por que eu falo muito da água quente? Com esse frio que tá fazendo, até eu acabo me pegando, lavando meu cabelo com água quente. E isso acaba desequilibrando o pH, ressecando a pele. Ou pra quem tem o excesso de oleosidade, aumenta a oleosidade no couro cabeludo. A oleosidade é como se fosse uma manteiguinha. Se você coloca ela do lado da boca do fogão, o que acontece? Ela derrete. Então, o couro cabeludo, quando ela tem contato com a água quente, ela acaba expelindo mais sebo. Então, quem tem a dermatite ceborréica, acaba piorando. E quem tem a caspa, acaba ressecando, porque o couro cabeludo não tem aquele controle do manto hidrolipídico, que é a junção de água e gordura natural do couro. Então, acaba prejudicando ambos. Pra caspa, tanto pra dermatite ceborréica, evitar água quente. Pra caspa, evitar xampus com alto nível de adstringência. E tomar muito cuidado, porque a maioria dos xampus pra caspa tem um alto nível de adstringência. Então, tem que tomar muito cuidado e um equilíbrio. usar xampus mais transparentes, que não sejam muito leitosos. E quem tem dermatite ceborréica também. Tem que tomar muito cuidado com xampus leitosos, porque eles acabam colocando mais gordura aonde já tem gordura natural. E acaba aumentando a dermatite. Geralmente, os xampus que são anti-caspa, eles têm mentol, têm aquela fragrância e até aquela sensação de que a cabeça vai ficar meio que fresca. Exato. Isso é bom ou é só mais uma marketing, assim, das empresas? Não, é ótimo. Tanto o mentol, quanto o óleo essencial de melaleuca, comumente usado em cosméticos pra caspa e dermatite ceborréica, é pra ajudar no controle microbiótico. Que é o nosso microbioma, né? Todos os nossos organismos que moram ali na pele do couro cabeludo, que são pra fazer uma ajuda a fator da pele, mas que também, quando proliferam em uma quantidade muito grande, acabam causando esses distúrbios cutâneos, que é o aumento da descamação ou o excesso da oleosidade, que é aí da coceira e inflamação. Mas são ótimos pra esse controle. Por exemplo, lavar o cabelo todo dia é uma boa pedida pra quem tem caspa e ceborréia? Ou isso pode ser contra, né? Pra quem tem esse tipo de probleminha? Lavar o couro cabeludo, o cabelo todos os dias, não tem problema algum. O que que pode agravar? Dormir com ele molhado, porque aí a gente aumenta a proliferação de fungos e bactérias no couro cabeludo, praticamente mofa o couro cabeludo. E, bom, pra lavar não tem contraindicação nenhuma. Pode lavar tranquilo. Mas, por exemplo, aqui a dúvida dos meninos, os meninos já ficaram interessados. Pra lavar, eles estão perguntando pra lavar. Eu uso assim, ponta do dedo. Como é que eu faço pra lavar? Porque, às vezes, tem essas casquinhas, principalmente quem tem a ceborréia, que fica super sensível à cabeça. Como que seria a melhor forma pra lavar esse cabelo? Movimentos circulares com as pontas dos dedos. Pontinha do dedo. Isso, circulares. Você lava assim, Juninho, tá certo? Tem caspa? Você tem caspa? Tem, né? Homem tem, gente. A maioria tem. Esfregando, movimentos circulares. E lembrar de uma coisa muito importante que quase ninguém lembra. Enxaguar muito bem. Pros meninos, são fáceis, né? Fazer um enxágue, porque o cabelo é curto. Mas, pra mulherada, sempre esquecem da nuca, que acaba sendo a área mais acometida, principalmente pela dermatite ceborreica e coceira. Nossa. Eu vi agora que saiu um... Ai, meu Deus, como é que chama? Esses artigos, né? Que tem agora de cabelo, e saiu... É um negocinho assim, que ele tem várias pontinhas que é pra você usar pra lavar o cabelo. Aquilo faz mal? Não. Ou pode usar? Aquilo seria até uma coisa pra ajudar. Inclusive, lá na clínica, a gente dá pra nossa cliente, na primeira consulta, uma escovinha com base de silicone, pra ela fazer essa higienização quando ela usa os shampoos que a gente orienta ela a usar, de acordo com a necessidade do couro cabeludo dela. Então, todo mundo sai com essa escovinha que ajuda, inclusive, a tirar células mortas, que a caspa nada mais é do que células mortas que vão acumulando na superfície da pele. Então, ajuda a fazer uma leve esfoliação, sem machucar, e ainda melhor. Aumenta a circulação sanguínea e garante um crescimento, ó. Ok. Agora, os carequinhas de plantão. Carequinha também pode ter caspa ou ceborréia? Pode ter, sim, caspa e ceborréia. E tem que tomar muito cuidado, principalmente com o sol. É. Infelizmente, é muito comum, pela exposição dessa pele ao sol, a gente ter câncer de pele na região da cabeça. Sério? Então, tem que tomar muito cuidado. Se vai pra um lugar como praia, piscina, sempre usar o morné. Isso, pra garantir a proteção dessa pele, pra gente não ter nenhum problema. Pode passar hidratante? Porque tem gente aqui que tá me falando que usa hidratante na cabeça, aqui, na carequinha. Pode, pode passar hidratante. Desde que faça uma higienização correta, não fique muito tempo com essa hidratação. E se perceber qualquer irritação, suspenda, não tem problema algum. Hum, então tá bom, então tá bonitinho. Bonitinho, meus filhos aqui estão em nota 10, estão se cuidando, tem que se cuidar mesmo, né? Porque a gente sabe que não é algo agradável, né? Que tem essa coceira mesmo. Existem hoje, por exemplo, remédios pra isso? Manipulados ou remédios que a gente pode ingerir? Ou é só o que você coloca mesmo no couro cabeludo? Ou seria de dentro pra fora esse cuidado também? Existem várias formas de cuidar dessa parte, principalmente de coceira e de escamação. Mas a mais eficaz e provada é a questão do uso tópico, é no local. Então, sim, tem a parte medicamentosa. Na parte da tricologia mesmo, tem a atuação medicamentosa, que é feita por dematologistas, que passam medicamentos, shampoos à base de cetaconazol. E tem a parte do qual eu atuo, que é a terapia integrativa. Então, a gente usa tratamentos naturais, tecnologias pra conter esse equilíbrio microbiótico, pra melhorar essa coceira e o melhor, reeduca a pessoa e ensina ela a cuidar do couro cabeludo. Porque, por exemplo, uma dematite seborrheca é um caso crônico. Ela vai ter que lidar com isso o resto da vida. Então, ela precisa entender o que ela tem e como cuidar. E quando ela precisa procurar uma ajuda pra intensificar esse cuidado, porque só o que ela faz em casa não vai dar conta. Geralmente, vem ligada sempre com algo emocional, né? A dermatite. Muito, muito. É um dos gatilhos. É o emocional. Tanto pra caspa quanto pra seborrheca. Assim como a psoríase também, que é uma desordem cutânea. Então, tá ligado muito ao emocional. E estudos novos sugerem que o microbioma intestinal também é autorado. Então, inflamação intestinal. A nossa alimentação, infelizmente que hoje, não é nada rica. Principalmente aqui em São Paulo, né? A alimentação rica em processados, alimentos com alto índice inflamatório, acaba contribuindo muito pra desordem cutânea. Vamos lá, chegaram algumas perguntinhas. Vamos lá, pode colocar na tela pra gente responder aqui. A Tamires Ferreira, lá do Rio de Janeiro. Eu gostaria de deixar um grande beijo para a Ana Carolina. E dizer que é um dos tratamentos que ela faz em sua clínica e as dicas que ela posta no Instagram. Obrigado. Tamires é sua paciente? A Tamires é uma cliente amiga, foi pro Rio. Tá lá. Hoje ela cuida de outras pessoas também, nessa vertente de tratamento terapêutico integrativo. Você é do Rio? Então, nem tudo precisa ser medicamentoso. Há alguns casos exacerbados, sim. A gente precisa entrar com o medicamento, porque só a parte natural não tem como. Mas o principal de tudo é a pessoa entender como cuidar daquele problema, que querendo ou não, vai e volta. Vai e volta. É verdade. Vamos lá, mais uma perguntinha na tela. Lívia de São Paulo. Perceba que quando eu aplico máscara capilar perto do couro, fico com caspa. Tem relação? Ai! Tem, tem relação, sim. Infelizmente, as máscaras e condicionadores, eles têm um pH mais ácido, que é um pH mais baixo do que o pH natural da nossa pele. Então, eles acabam, sim, como se fosse acidificando essa pele e aumentando a caspa do lugar. Então, principalmente, quem tem um couro cabeludo mais oleoso, tem que tomar muito cuidado. Quem tem, por exemplo, um cabelo seco, cacheado, e acha que o couro cabeludo pode não ser oleoso, tem que tomar cuidado também. O pH do cabelo não quer dizer que o meu fio é seco e o meu couro cabeludo é seco. Então, tem que tomar muito cuidado, porque normalmente quem tem um cabelo cacheado, precisa aproximar máscara e condicionador para o cabelo ficar macio até as pontas. Mas podem ocorrer, sim, descamação, aumento de caspa, inclusive coceira, por aproximar condicionadores e máscaras do couro cabeludo. É até bom olhar, né? Porque hoje tem tantos produtos, e alguns produtos, eles mesmos falam, não aplicar no couro cabeludo. Exato. Então, tá escrito lá, cuidado, hein, Lívia. Ó, falar em Lívia é o nome da minha amiga, Lissandra, tá assistindo a gente lá, ó, de São Paulo. Um beijo, tá, amiga? Eu vi, mandou vídeo aqui que tá assistindo a gente. Foi mais uma perguntinha? Tchararã, vamos ver. O Júnior de São Paulo, usar sabonete causa caspa? Depende da onde, né? No cabelo, né? Eu acredito que seja. Então, vamos lá. O sabonete, ele também não... E na barba também, estão perguntando na barba também, se pode usar sabonete. Não seria o mais indicado, porque a barba e o couro cabeludo, eles têm uma maior concentração de glândulas sebáceas, então, espelhem mais sebo, mas também ressecam com muita facilidade. E o sabonete comum, ele tem um pH muito alcalino, que é pra fazer essa distringência sem cuidado nenhum daquela pele. Então, hoje, como você falou, estamos ricos de cosméticos, dermocosméticos, com ativos maravilhosos, que podem fazer esse controle da barba, de outras regiões, sem precisar usar o sabonete comum. Então, hoje a gente tem cosméticos pra cada região, então é legal que vocês vão ver toda a eficiência de cada um usando da forma adequada. Melhor não usar. É, melhor evitar. Melhor evitar. Vamos usar o sabonete no corpo, que foi pra o que ele foi feito. Exato. Vamos aqui pra última perguntinha. Vamos lá. Liminha, de São Paulo. Usei muito boné e percebi que meu cabelo estava caindo e assim parei de usar. Existe shampoo para crescimento capilar? Qual a finalidade do shampoo com álcool? Obrigada. Bom, vamos lá, Liminha. São várias perguntas, né? São várias perguntas. Usou boné por muito tempo, aí tem que ver a associação do boné com a frequência de lavagens. O boné em si, principalmente pros meninos que usam muito, não causa calvície, não causa queda capilar. Só que você precisa manter o couro cabeludo sempre limpinho. Uso de capacete também é uma queixa de muitos. Perguntam se usar capacete com frequência causa queda capilar. Não, não causa. Mas a lavagem precisa ser frequente. A causa da queda capilar, gente, muitas vezes ela é associada a fator interno. Baixa de vitaminas, estresse, problemas hormonais. Então é muito mais profundo do que isso. O cabelo é um sinalizador, ele não é causa. Então se tá caindo, tem um motivo mais profundo que precisa ser investigado. Qual que é a outra pergunta? Põe de novo lá, que foram muitas perguntas em uma só, que eu também já não lembro mais. Qual a finalidade... Não, se existe um shampoo pra crescimento capilar e depois qual a finalidade do shampoo com álcool? Então, existem shampoos que podem ajudar sim no crescimento capilar. Mas o que é primordial pra se saber é que não existe crescimento capilar sem matéria-prima. Uma boa alimentação, sono modulado, atividade física, um couro cabeludo limpo. Vai ver que a gente sempre volta no couro cabeludo limpo. É super importante pro crescimento capilar. Não adianta a gente usar produtos tópicos, periféricos, se eu não tenho matéria-prima pra fornecer novos fios. Eles podem sim ser uma ferramenta associadas a todos esses padrões que a gente falou de cuidado. Então, o cabelo é realmente estilo de vida. Tem que mudar muita coisa e entrar naquele ritmo pra se garantir um crescimento bom e um cabelo saudável. E shampoo com álcool? Esse eu não conheço. Esse também eu não conheço. Eu sei que tem sim ativos alcoólicos em produtos formulados, quando se trata, por exemplo, do minoxidil. Algumas farmácias formulam com ativo alcoólico que causa irritação no couro cabeludo. E isso pode acontecer. Então, se houver irritação, voltar no dermatologista e pedir pra trocar a base que foi usada pra manipular, porque a pele não está ficando bem. Aumentou a coceira, a descamação, ficou vermelhinho, é porque teve irritação. Aí precisa voltar lá pra trocar a base. Hoje temos milhares de bases também maravilhosas que não causam irritação na pele, que podem ser formulados com todos esses ativos cosméticos. A alimentação, ela pode influenciar na questão da caspa e da seborréia? Sim, a alimentação pode, principalmente na seborréia. Por quê? Lembra que a seborréia é um aumento de sebo? Não é um aumento, mas uma qualidade diferenciada desse sebo que todo mundo tem, que é pra lubrificação do fio, o controle lipídico da pele e do couro cabeludo. Mas no momento que eu já tenho facilidade pra expelir esse sebo, de uma qualidade inferior ou mais intensa, e eu como muitos alimentos processados, ricos em gorduras saturadas, não só o meu couro cabeludo vai piorar com isso, como a minha pele do rosto, aumenta a acne, espinha, tudo isso vai acabar prejudicando com a alimentação. E o que a gente pode fazer, por exemplo, pra prevenir, né, e não ter, né, a caspa e a seborréia? A prevenção. A prevenção. Voltando lá. Controlar a temperatura da água no banho, manter o couro cabeludo sempre limpo e seco. Só uma dúvida, quando fala sobre essa questão da temperatura, eu sempre fico na dúvida. Qual que seria a temperatura ideal? Aquela temperatura que você... É, porque assim, depende, né, o que é o quente pra um, eu fico sempre nessa dúvida, porque eu adoro um banho quente mesmo, 40 graus pra cima. Eu sempre brinco com os meus clientes, que se chegou no pé quente, é porque tá muito quente. A água chegou no pé quente, tá muito quente. E se tem dificuldade de manter a temperatura de água morna, não fria, que aí também é demais. Não tá, né, amiga? Mas morna, tenta lavar a cabeça primeiro, principalmente quando a gente pega casos de dermatite muito fortes, que a água quente é uma vilã. Lava a cabeça primeiro, com chuveirinho no chuveiro e depois prende o cabelo e aí lava o corpo na temperatura que mais te agrada. Então essa seria uma boa dica pra quem tem oleosidade excessiva e nem chegou ainda na questão da dermatite seborreica. Às vezes a pessoa tem uma oleosidade daquele cabelo que começou o dia, lavou de manhã, chegou no final da tarde e já tá com a cabeça grudada, brilhando. Toma cuidado com o shampoo que tá usando. Se é um shampoo que às vezes tá lá escrito, ah, é um shampoo hidratante, é pra cabelo seco, pode ter certeza que ele vai hidratar super o seu couro cabeludo, sendo que você já expele muita gordura. Então não precisa. Cor ou cabeludo é uma coisa, fio é outro. Então eles precisam ser analisados de formas diferentes. Mais perguntinhas aí que chegou, o pessoal tá curioso mesmo. Ó, a Michelle de São Paulo, como cuidar dos cabelos no inverno? Alguma dica? Beijo, Michelle. Bom, cabelos, principalmente os compridos no inverno, onde ressecam muito, 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 eu sempre digo, começa com o pré-pull, que é um creme mesmo, que você aplica no cabelo. Hoje tem no mercado vários pré-pulls, né, pré-shampoo, que você aplica antes de lavar, deixar uns 20 minutinhos, vai fazer uma atividade física, por exemplo, passa e já faz duas coisas ao mesmo tempo, atividade física e já trata o cabelo, porque na hora que você passar o shampoo, ele não vai conseguir fazer esse arraste na ponta. Pode fazer o uso de óleos vegetais, 100% natural, abacate, semente de uva, que garante também essa questão lipídica do cabelo, pra dar brilho, dar muito brilho, maciez e ajuda a reter o frizz, que é o que incomoda muito a gente. Nossa, demais. Então são duas diquinhas aí boas, né? Muito boas. E a água, né, controla, não vai tomar muito quente, eu sei que o inverno é difícil, mas... É difícil. E aumentar a frequência da máscara. Muita gente usa a máscara uma vez a cada 15 dias. Não, gente! Eu uso sempre que eu lavo. É, no seu caso você tem coloração, então é super importante. O momento que a gente tira algo do cabelo... Usou meu cabelo depois que eu fiz isso, viu? Também tem que repor, porque o cabelo, eu falo que ele não é rabo de lagartixa. Ele não regenera. Depois que você tirou algumas estruturas dele, ele não vai regenerar. Então a máscara e os cosméticos, ele é a maquiagem do cabelo. É o que ajuda nesse equilíbrio. Então precisa usá-la com mais frequência se a gente faz uma química frequente também. Perfeito. Última perguntinha pra gente fechar com chave de ouro aqui. Adeline do Rio de Janeiro. Nossos cariocas sempre com a gente aqui. Como reter o comprimento dos cabelos crespos? Nossa, Adeline, é muito complicado mostrar comprimento em cabelo crespo, porque o meu cabelo mesmo, gente, é cacheado. Então ele tá escovado. Quando eu lavo, ele vem aqui. Aí eu escovo, ele fica mais comprido. Então ele com esse efeito da curvatura é muito difícil. A finalização acaba ajudando bastante. O creme que você vai usar pra finalizar, abrir o cacho, tudo isso vai te ajudar a ter um cabelo um pouco mais comprido. Mas falo pra você que não é uma missão muito fácil mesmo. O cabelo crespo, ele é bem difícil de mostrar o comprimento e ele ter essa densidade na parte de baixo. Tem que ter paciência. Paciência. Né, Adeline? Paciência. Olha, eu quero muito te agradecer. Quero que você passe os seus contatos pra gente e volte outras vezes. Tá bom, Ana? Muito obrigada. O nosso Instagram é o arroba naturalitricologibeleza e o telefone pra contato no nosso WhatsApp é 11 999 23 6482. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.